Convenção Nacional sobre Autismo, 1981 Não sei se quero ouvir mais especialistas Se vocês deixarem eu terminar, podem por favor deixar eu terminar Com psicoterapia intensiva uma criança autista pode ser tratada Mas o relatório Reynland mostra claramente que o autismo não é um problema psicológico Eu não conheço o relatório Reynland Calma, calma, calma querida É melhor se pudesse fazê-la sentar com calma Tente controlá-la Do que você está falando? A gente ouviu dizer que movimento repetitivo é bom Isso acaba com o movimento repetitivo Movimento repetitivo, balançar, rodar, rolar no chão, bater as mãos Eu acho que rodar é bom E rolar no chão também Movimento repetitivo parece que acalma o sistema nervoso Pode ser uma maneira de compensar por não ter o abraço Ser abraçada por uma pessoa pode ser assustador Mas rodar ou ser segura por superfícies Produzem um efeito tranquilizante de um abraço comum na criança Quantos anos tem sua filha? Eu não tenho filhos Não, eu sou autista E eu preciso da sensação de ser abraçada Eu desenvolvi uma máquina em que eu entro e fico diferente depois que eu saio Fico mais social Bom, eu não falava até os quatro anos E agora eu sou formada, tenho mestrado e estou estudando para o meu doutorado Suja boa, não gritem, não gritem, por favor A maioria dos autistas é muito sensível aos sons e cores Muita estimulação machuca Saber pessoas falando ao mesmo tempo pode causar pânico Como você foi curada? Eu não estou curada Eu sempre serei autista A minha mãe se recusou a acreditar que eu não falaria E quando eu aprendi a falar, ela me fez ir à escola E aí, na escola e em casa, maneiras e regras eram muito importantes Foram colocadas para mim Eu tive sorte Todas as coisas funcionaram para mim Todos trabalhavam duro para fazer com que eu me desenvolvesse Sabiam que eu era diferente, mas não incapaz Eu tinha um dom Podia ver o mundo de um jeito novo Eu podia ver detalhes que outras pessoas não conseguem ver Minha mãe me forçou para que eu me tornasse independente Eu trabalhei nos verões, no rancho da minha tia Fui para o internato e para a faculdade E essas coisas, elas eram desconfortáveis no começo Mas me ajudaram a abrir portas para novos mundos Com licença, por favor, mas nós queremos saber de tudo É, a gente precisa saber A gente precisa saber de tudo Fala o que você sabe Perspectivas sobre o autismo Você é um cientista? Peixe o prazer, peixe o prazer Você não pode bater nas pessoas Acha que consegue descobrir? Quatro, três, dois, um Tenho uma caneta e uma prancheta Pense como se fosse uma porta Só é preciso um golpe na cabeça Não entendo por que as pessoas são cruéis, sem motivo Você tem uma mente muito especial Você vê o mundo de maneiras que os outros não conseguem Uma senhorita grande, isso é uma obra prima A porta abriu e eu atravessei Era a poesia e eu as curei Eu sou o Temple Grand Temple é professora na Universidade do Estado do Colorado E dá palestras pelo mundo sobre autismo e manuseio de animais Na América do Norte, metade do rebanho de gada é manuseado com sistemas mais humanos que ela projetou Não entendo por que as pessoas são cruzadas com sistemas mais humanos que ela projetou Não entendo por que as pessoas são cruzadas com matemática Não entendo por que as pessoas são cruzadas com sistemas mais humanos que ela projetou E aí Música Música Música